Música Um oito mil quilos de cada no meu caminhão eu rompi viagem Fui de São Paulo a Rio Grande sem conhecer nada daquela paragem E na primeira arrancada fui cortando estrada pedindo passagem Com esse carro valente eu chego na frente levando vantagem Música Quando cheguei em Barreira ouvi a chopeada a se lamentar E pra chegar em Curitiba a serra era dura pra gente rasar Eu saí pra serra fora não lembrei duas horas de a serra acabar Voltei direto a janvílio e a lice esposada foi pra descansar Música Da lista aí bem chiquinho só em Brunel e o Cuiar lutar Levei meu carro no posto e com muito gosto fiz lubrificar Calibrei a pneusada e noutra arrancada foi pra Aranguá E hoje dessa cidade eu sinto saudade nem é bom falar Música Descanto a canhão de cola até Porto Alegre é uma beleza O carro ia rodando eu apreciando toda a natureza Entrando na capital eu fui procurar a agenda da empresa Ali eu descarregava e depois portava com toda certeza O carro ia rodando eu fui procurar a agenda da empresa